Dar muito mais garra aos dançarinos que farão a sua próxima apresentação. Obrigado, Álvaro. Não tirem absoluto o brilho e eu acho que até cresce a expectativa para a apresentação de Lages. Para muitas pessoas, talvez, isso tivesse programado para criar uma expectativa maior, né? Justamente. E a gente até agora acaba torcendo ainda mais por eles, porque a gente sabe como é uma situação ruim, ficar ali esperando. Tomara que eles se saiam muito bem, que eles estão bem preparados já. Vamos aguardar, vamos aguardar. Parece que foi um problema no CD. O CD não conseguiu ser acionado, não rodou o CD. E agora não sei se providencia um outro CD, se é que há um outro. Vamos aguardar para saber exatamente qual a providência que está tomando o município de Lages com relação a esse detalhe. Pois não, André? Só para anunciar que agora foi o CD. A tigre é um tigre, não um homem, não é um homem, não é um homem. Você nunca vai ter o vinagre para ser um homem, não é um homem. Então eu faço o que eu faço. Quando eu estou passando, então eu estou passando, e eu estou passando. Toodaloo. Não se espere seu olho, meu cabelo, ou por que eu estou passando. Não se espere seu olho, meu cabelo, ou por que eu estou passando. Moulin Rouge создando uma Boya Congress, geheir ingressos noigten, em sua arbeiten chamando o L коlé George. Ela disse que ela hilfândia, Speechy speech speak 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 speakg Wanda, você pensa em qu peer, você acha que might dar conta? Diria amata-ma ou não, Eu tenho Deus dar conta, Você quer dormir comigo? Oh, 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 oh. This evening? Você quer dormir comigo? He's sat in the pool, Why won't she freshen up? I'm so scared, Boy, drank all that, Magnolia wine, Oh, uh, Black Sanji, It's wasted on the free, Go, Gitchi, Gitchi, Ya, ya, da, 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 da. Get ya, get ya, 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 yeah. No, no chocolate pie, ya, 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 ya ya, big dad y no work, a lot is a rational little today, ya, ya, ya. Who på que se aún va? Sis, wa, ya, 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 ya. Who produced money and the guarded belt? Yeah, yeah, uh We come blue a lot and regards Let em know we got that cape, Straight out the gate, uh, Thank you, Pete. Seguindo a woman, some mistake is for whores I'm saying, why spend mine, when I could spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like a car Real high-girl shoes, getting love from the dudes Four badass chicks from the Moulin Rouge Hey, sisters, soul sisters Better get that dough, sisters We drink wine with diamonds in a glass By the case, the meaning of expensive taste They wanna get your ya-ya Come on, mocha chocolata What? Viola de mamula One more time, come on Mama's love Baby, mama's love Mama's love Hey, hey, hey I'm a judge of a ski and really send these moves Under a cafe on me Oh, love To escape peace inside Oh, love Until you sei Oh, love Oh, love Oh, love Always back home Doing nine to five And never craves But I love But, baby Turns off He sleeps 後 Oh, love ! Olha aí a apresentação do município de Lages Roberto, eu acredito que prejudicou um pouco sim Eu notei algumas pessoas um pouco nervosas E achei que podiam ter utilizado mais os dois senhores que estão ali Roberto, eu estou aqui com o Anderson Barbosa Ele é o coreógrafo de Lages Essa paralisação, na tua opinião, como é que foi, Anderson? Hoje eu sei que foi um pouco de desordem com o pessoal do som Porque eles gravaram, na verdade, o CD de manhã E à noite eu liguei e perguntei para o rapaz do som se estava tudo certo Para mim ele falou que estava Vou certinho com elas entrando no palco Chegou ali e eles me pediram o CD Não adianta ser rico Ok, explicação, valeu Obrigado, Álvaro Vamos ter na sequência a presença do município de Chapecó A capital do Meio Oeste vem aí com o seu grupo de dança da terceira idade Pessoas de 60 anos ou mais Vamos aguardar a presença do município de Chapecó Depois vamos ter ainda Santiago do Sul E a cidade cede o município de Timbó Vindando esta noite de apresentação dos grupos Na modalidade dança coreográfica Aí está o município de Chapecó O grupo de dança de Chapecó apresenta a simbologia dos Jogos Olímpicos Olha aí, um bonito tema, né? Está no imaginário de todos os povos do mundo Está sendo anunciado neste momento a simbologia dos Jogos Olímpicos Acredito que seja algo bem legal que elas vão apresentar O figurino delas também, muito bonito As cores bem, combinando o azul claro, o azul mais escuro com o dourado Muito bonito É, e o figurino exatamente caracteriza bem o tema, né? Vamos aguardar a apresentação E conta pontos também A Câmara da Câmara da Câmara A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam me enxergar